Olá, amigos do Knockout, eu sou Paulo Nogueira Batista Júnior, eu estou aqui fazendo o primeiro vídeo curto para o blog do Fernando Moraes, que muito gentilmente me convidou para fazer isso, e eu propus a ele, ele topou, que eu, embora economista, falasse hoje sobre política, tomando como gancho a decisão do governo brasileiro de colocar na Casa Civil um general. É inédito isso, e faz parte, no meu modo de ver, de uma estratégia, embora o governo Bolsonaro seja um governo tosco, improvisado, há traços que parecem indicar que existe, vamos dizer assim, um plano B, um plano B golpista, estou usando a palavra forte, mas não sem reflexão, que sugere o seguinte, o governo Bolsonaro não precisa disso, mas caso venha a ser em algum momento futuro confrontado por um risco de impeachment, ou um risco de não poder vencer a eleição, a reeleição de 2022, não se pode descartar que exista um plano B de uma derrubada clara, aberta, sem rodeios do regime democrático brasileiro. Em que é que se baseia essa minha conjectura? Primeiro, na militarização do governo, que se expressa mais uma vez na entrada de um general na Casa Civil. O blog do Nocaute publicou até uma reportagem, uma matéria, falando dos 36 tons de verde oliva do governo Bolsonaro. É isso. A presença militar, o que é? Juntamente com outras medidas, por exemplo, regime especial de previdência social para militares, concessões para as militares especiais, tratamento especial. O que é isso? No meu entender, é uma tentativa de cooptar os militares, as Forças Armadas, para o governo. Número um. Número dois, as milícias. Os indícios que nós temos, as informações que nós temos, de que o governo não só tem ligações, a presidência da república, a família do presidente tem ligações com milícias do Rio de Janeiro, mas um movimento no sentido de fortalecer as milícias, de armar as milícias, de facilitar a venda de armas, de facilitar o porto de armas, que criaria um instrumento de ação tipo boliviano, um instrumento paramilitar que poderia intervir no momento de emergência, caso isso se mostre necessário. Em terceiro lugar, esse é um ponto que eu não tenho visto comentado, a relação com os Estados Unidos. Veja, eu mesmo tenho falado muito da relação supostamente especial que o Bolsonaro quer criar com o Trump. Veja, é a relação supostamente especial que o Bolsonaro almeja com o Trump. Não é uma relação especial do Brasil com os Estados Unidos. É um projeto de poder no qual uma relação de confiança, supostamente criada, permitiria que no caso de uma ação golpista por parte do governo brasileiro, houvesse peneplasto e até apoio do governo Trump. Então, nessa equação, a relação especial com o Trump, pretendida pelo Bolsonaro, por isso é que o Trump faz o que bem entende. Não trata bem o governo brasileiro em questões concretas, como ficou claro de novo recentemente, na decisão de incluir o Brasil numa lista de países que não mais seriam considerados em desenvolvimento para fins de tratamento comercial. Tudo isso não tem importância do ponto de vista desse projeto que eu estou chamando de plano B, de um possível golpe. Então, é isso que eu queria delinear aqui. É uma preocupação para a qual nós temos que estar alertas. Pode não ser verdade, espero que não seja verdadeiro, que não tenha consistência suficiente para ameaçar a democracia brasileira, mas é um sinal de alerta que nós temos que ter. E nos cálculos dos adversários desse regime, desse governo odioso, tem que estar presente a preocupação em formar uma frente ampla de defesa da democracia, porque tudo está sendo ameaçado por esse governo. A economia, o povo brasileiro, as políticas sociais, a política externa e também o regime democrático. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar neste vídeo gravado aqui para vocês, amigos do Blog Knockout. E aí E aí E aí E aí Obrigado.